O papai acorda 6 horas da manhã, toma banho 6 horas da manhã pra trabalhar E aí... Max! Não quer acordar não, filho? Eles se recusam a acordar Estou me arrumando pra ir pra academia, ó a bagunça ali atrás, ó Gente, eu tenho que escovar os dentes antes de sair toda vez Eu tenho que lavar meu rosto com esse meu... um passo aqui da Clinique E é muito bom esse aqui, aí depois eu tenho que passar o meu destringente Que eu tenho a pele um pouco oleosa e depois eu passo esse gel aqui Que também é da Clinique E eu tenho que comprar um protetor solar, então... Mas a minha pele é oleosa e eu também não quero aquela coisa que fica grudando, brilhando, tá? Então se você souber algum, deixa aqui nos comentários agora Vamos escovar os dentes e fazer tudo isso Depois que eu passo esse negócio no rosto Nossa, eu me sinto tão bem Olha como é que fica bom, assim Fica bem limpinho, mas ele dá uma adidinha, tal De estringente dá uma adidinha Nossa, esperando meu celular carregar Eu estou com 31%, eu preciso de pelo menos uns 40 Pra eu poder ir pra academia Fazer meus 45 minutos Olha o engraçado com o countdown da câmera Tá de cabeça pra baixo, que esquisito Gente, eu quero muito cortar meu cabelo Tipo, ele tá muito grande, sabe? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo pra vocês De como que eu faço meu cabelo crescer tão bem, assim Eu só faço coisa básica mesmo Eu não faço nada, tipo, de ó, sabe? Eu cortei o cabelo tem um ano e alguns meses E eu cortei, tipo, quase aqui no ombro E ele já está na cintura Olha isso Peraí Sem mexer a cabeça, ó Olha aqui Ele está quase na cintura E... E meu cabelo é bem saudável, assim Então... Agora eu tenho que esperar Meu celular carregar E eu queria dormir nessa cama, mas... A academia me chama Ai... Ai, eu acho que eu bati a barriga Eu estou muito bored hoje Hoje é um dia que eu estou extremamente bored E aí... Eu vou lá na academia Vou fazer Quando eu cheguei em casa, eu preciso muito fazer minha unha Porque ela deu uma crescida Porque eu consegui parar de ruir um pouquinho Então, eu preciso fazer minha unha E fazer a unha da mão, do pé E também eu preciso muito fazer minha sobrancelha Eu andei mexendo, então eu dei umas falhadinhas nela E é uma moça lá de Israel Que trabalha no salão aqui E ela faz com linho Então eu vou lá fazer essa semana Nossa, eu estou olhando ali na câmera Dá para ver a toalha do Léo Pendurada aqui, ó Então é isso Espero que meu celular carregue logo Que aí eu posso ir logo para a academia Voltar logo e fazer o que eu tenho que fazer Eu vou tentar dar um susto no Léo Vamos ver se eu vou assim O que você está fazendo? Porta, alguma coisa Você não ia para a academia, não? Eu ia Desistiu já? Mandando a gente ligar para ela Meu celular está carregando Por que você acha que eu estou gravando um vídeo? Enquanto eu estou indo para a academia Esses dois Lindos e maravilhosos Vão ficar em casa, né? Mamãe Ai, que linda Mamãe já volta, tá? Quando a mamãe voltar Ela vai brincar com vocês E dar um tweet, tá? Que dia maravilhoso Eu amo essa parte aqui de trás Tem um lago E essa parte da frente também É muito gostosa Então vamos para a academia Já voltei da academia Agora eu, o Léo e os nenéns Cadê a outra? Estamos indo tomar iogurte natural Já tem vídeo aqui no canal Do Max tomando iogurte natural lá em Boston Mas hoje vai ser a primeira vez Cadê a melzinha? Vai ser a primeira vez na melzinha Tomando iogurte natural Sabe? Aquele frozen Sabe? Então vamos lá Olha que dia lindo, gente Já são tipo quase 8 horas da noite aqui na Flórida A gente está indo tomar um churvete É a primeira vez na minha melzinha Melzinha está com 2 aninhos e pouquinho E o Max está com 3 e pouquinho Então vamos lá Tadinha, ele está doido para brincar com os cachorros Hummm, gostosinha Gente, aqui nessa loja de açaí Olha como é que é incrível E tem vários sabores E eles têm um esquema aqui De açaí, ó De iogurte para cachorro, tá vendo? É um pouquinho de iogurte e um ossinho E é de graça Então você chega e pede isso aqui e é de graça Então vem desse jeito aqui, ó Eles me deram de dois sabores Olha que legal Esse aqui eu vou dar para a Mel E esse daqui eu vou dar para o Max Mel 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 Melchinha Melchinha You have your own Ela não está percebendo que ela está toda preocupada Melzinha Olha que lindo Tem um ossinho dentro Esse é de morango, eu acho E aquele ali é o natural Aqui Max, você gosta muito, Max Você lembra quando você tomou lá em Boston? Agora a Melzinha está com tanto medo Ela tem tanto medo de gente E ela é doida por comida Porque o negocinho dela está aqui E ela não tomou ainda Né, filha? Que lindona E esse daqui é o meu açaí Com nozes Essas bolinhas aqui são frutinhas Morango maravilhoso Eu adoro Que coisa linda O Léo está segurando o Max, gente E ele está tomando o ice cream da Mel O dele, porque a Mel está aqui tremendo Porque ela tem medo de pessoas E a perninha dele está tremendo Sabe quando você toma um refrigerante? A gente muda de gelado Você fica com frio Acho que está acontecendo isso com ele Mas ele está nem aí, ó Ele vai lá, toma de um Aqui, ó Toma de outro A Mel não quer não Né, Melzinha? Você não quer Você está com medo, filha, das pessoas? Eu estou com medo dos pássaros É Dos pássaros? É Olha que dia Que lindo, gente E agora já está Já são quase 8 horas da noite Foi bem ali, ó Que a gente comprou Do lado do Chipotle E eu já estou quase acabando com o meu açaí Né, Max? Né, Melzinha? Estamos aqui sentados, ó Na parte de trás do Truck do Léo A gente ama fazer isso Já cheguei em casa Já tomei banho Ele está bem grandão, ó Está vendo? E ele está, tipo, bem grande, sabe? Mas é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do vlogzinho de hoje Se você gostou Não deixe de dar um joinha pra gente De se inscrever no canal Se você não é inscrito E eu vejo vocês no próximo vídeo E, gente Sério Eu estou amando tops Eu estou cheia de tops de academia Porque eles são tão confortáveis, né? Mais sutiã pra dormir Essas coisas Então Beijo Tchau